Música Chegou a hora, essa nota começar O samba, uma coisa da pesada Bota o final Legal O que é que tem que ser na moral O que é que tem que ser O samba, uma coisa O samba 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 E de você é um besteiro Por isso chegou a hora Dessa volta a começar Ouçamos alguma coisa da pesada Vamos todos celebrar Celebrar o que é assim que tem de ser na moral O que é assim que é Ouçamos alguma coisa da pesada O que é assim que tem de ser na moral O que é assim que tem de ser na moral O que é assim que tem de ser na moral O que é assim que tem de ser na moral Eu acho que ele é um dia 13 ou algo assim... Mas ele é como... Não é um narcan... Não é um narcanismo em America? Ele tem um narcanismo... Ele tem um narcanismo... Ele tem um narcanismo...